Música nova, chama a Gegei Isso! Inocente, proações, 99, 32, 7179 Fábio Baratino, escuta o poeta Chavasca, paredão, aumenta aí, aumenta o volume, vai Fica aí pensando, que é carro de padeiro Eu chamo sete puta, vira logo um puteiro Eu não sou otário, também não sou menino Pra te explicar o melhor, chamo o Del L no violino Padeiro também transa, viu? A esposa? Fica aí Prepara, prepara Sete puta na Fiorino Isso! Pit na Fiorino Pit na Fiorino Pit na Fiorino Sete puta na Fiorino Pit na Fiorino Pit na Fiorino Pit na Fiorino Sete puta na Fiorino Orgia Orgia Chegou Puta na Fiorino Pit na Fiorino Escuta o poeta, vem Escuta o poeta Ouça, ouça Fica aí pensando, que é carro de padeiro Convoco sete puta, vira logo um puteiro O choque não é otário O choque não é otário O brito não é menino Pra explicar o melhor, chamo o Del L no violino Se a gata lindão Se a gata lindão Se o mochilho sempre lindão Aumenta o volume, aumenta o volume, vai Chegou O poeta Outro sabor É, mas o que é 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 o que Desce a baixinha, desce a baixinha, desce a baixinha Porra de carro de luxo você veio porque quis Senta na PCX, fica na PCX, senta na PCX, vai Senta na PCX, fica na PCX, senta na PCX, senta na PCX, fica na PCX, chora a viola, chora a viola, chora a viola Todo mundo tá pensando que só transa quem tem motão, quem tem carrão Ligando o seu Os humildes também transam, todo mundo transam Porra de carro de luxo você veio porque quis Senta na PCX, fica na PCX, fica na PCX, fica na PCX, vai Senta na PCX, vai sentando, vai sentando, vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí